Olá, a TV Câmara de Santa Maria está retomando o Câmara Entrevista, programa tradicional da grade de programação da emissora, que ficou um tempo sem acontecer e está retomando uma nova roupagem. Como esse ano de 2024 é um ano eleitoral, vamos iniciar essa nova temporada do Câmara Entrevista tratando no primeiro programa de eleições, já que Santa Maria e os demais municípios do Brasil vão eleger em outubro deste ano novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para contribuir com o programa de hoje, vamos conversar com um novo juiz eleitoral de Santa Maria e região de Santa Maria e Itaara, que é o senhor Ulisses Lousado. Doutor Ulisses, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra, uma satisfação bastante grande estar aqui novamente nessa casa, na retomada desse programa. Então, é um prazer muito grande essa fala contigo, Matheus, com todos os colegas, amigos que tenho aqui presentes, o Marcelo, inclusive. E essa nossa toda circunscrição eleitoral, principalmente os eleitores, os candidatos, os partidos, federações, enfim, para tentar, de alguma forma, trazer a fala da nossa justiça eleitoral. Eu estava conversando agora, antes de nós entrarmos lá, não sei se é a terceira ou quarta vez que nós desfilamos na justiça eleitoral aqui em Santa Maria, porque em outra cidade nós já participamos, seja na primeira entrância, na época, quando tinha, porque hoje não tem mais, segunda, terceira entrância e agora com entrância final. E é uma satisfação, foi uma convocação do nosso presidente, o desembargador Voltaire, e essa nomeação foi na época, até que ele, no ano passado, em que ele era o corrigedor-geral do Tribunal Jornal Eleitoral. Aí ele se fez presidente e teve essa convocação, então nós estamos aqui para ver se, de alguma forma, a gente consegue ajudar para que essa eleição, que é uma eleição bastante grande, complexa, eu venho há algum tempo dizendo que a maior democracia que tem são os municípios, porque os municípios estão mais perto do povo e onde a democracia se apresenta, se espelha, assim, de uma maneira muito clara, muito específica, e principalmente porque nessas eleições nós vamos eleger aquelas pessoas que vão gerir mais de perto a nossa casa, a nossa rua, a nossa vivência, e principalmente aqui nessa casa é que vai ser elaborada as leis municipais. Como é que é acumular, nós conversávamos antes de iniciar o programa, e o senhor segue com a temática criminal, e está acumulando as funções da temática eleitoral. Como é que é acumular essas duas temáticas do direito? A gente já vem há algum tempo nessas demandas, porque o Poder Judiciário tem como atribuição uma prestação judicial efetiva, concreta, e nós nunca chegaremos a uma satisfação absoluta, porque me parece que a inteligência não está nas extremidades, ela está exatamente no meio, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, dentro da medida do possível, nós vamos tentando distribuir, eu venho fazendo, vou continuar fazendo meus júris, as minhas audiências criminais, mas também tendo uma participação, um direcionamento para agora, no caso, da nossa zona 135, e é uma zona que atualmente, ela abarca também toda a coordenação das eleições. Existe um rodízio, e o rodízio atualmente é da 135, então nós vamos coordenar as eleições, mas, ao mesmo tempo, também vamos jurisdicionar a zona 135, a zona eleitoral 135. Mas eu acho que é tranquilo, a gente já tem uma caminhada há bastante tempo nisso, e só tem que trazer a nossa experiência, a justiça eleitoral, as pessoas têm que ter essa visão de que ela não é um órgão consultivo, isso é importante, o órgão consultivo é o Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, mas nós somos um órgão diretivo, um órgão que coordena e vai tentar propiciar que os prazos sejam cumpridos e que a gente possa ajudar, de alguma forma, que a democracia não seja vilipendiada. Eu acho que esse é o grande norte que nós temos. Já de algum tempo, eu me recordo esse debate, desde 2018, mas eu acho que até anterior a 2018, o debate sobre a real eficácia e segurança do sistema eleitoral, mais especificamente o sistema de votação do Brasil, as urnas eletrônicas. Queria saber a sua opinião, o senhor falou que, pela data que o senhor deu, como foi a terceira vez que o senhor já foi em 2000 e desempenhou essa função, o senhor deve ter pego, em anos anteriores, o voto impresso. Fazendo essa avaliação do voto impresso e hoje do voto eletrônico, como o senhor avalia o sistema vigente hoje? Ele é seguro ou ele precisa ser revisto, precisa ter alterações? Eu estou na justiça desde 1990. E eu fiz a eleição no Chuí, Santa Vitória do Palmar, quando o Chuí não era cidade. O Chuí virou cidade lá em Santa Vitória do Palmar, uma eleição que foi minha primeira eleição como juiz de direito. E, na época, era bastante complicado. Tu imagina o Chuí, né? Na época, o Uruguai, ali, a fronteira. E eu realmente peguei bastante experiência, porque sofri bastante ali, né? As pessoas falavam português, falavam castilhano e chamavam de muchacho. Eu me lembro, vinha aqueles caminhões lá do Uruguai e entrava o Chuí adentro, aquela parte que era o Chuí brasileiro e o Chuí uruguaio, né? Então, alguma experiência a gente tem. Eu acredito que nós estamos numa era, eu não vou nem falar, mas numa era da cibernética, né? Numa era da evolução, mas nós estamos hoje numa sociedade líquida, né? Mais do que isso, já estou até falando numa sociedade pós-líquida. Aquelas teorias que o Bauman traz a respeito da sociedade líquida, nós já estamos até um pouco mais adiantados do que isso. E eu acredito que o ser humano tem que se adaptar a isso. Eu sei que nós estamos tendo uma dificuldade bastante grande, principalmente quando se fala hoje em inteligência artificial, que nós estamos aguardando. Parece até que o Tribunal Superior Eleitoral, ele está um pouco lento, mas ele não está lento. Ele está tentando ler o que realmente existe, porque a gente não sabe o que existe. Tem coisas que nós não temos a visão, a leitura, porque a evolução é tão grande, digital e líquida, que você não sabe o que vai acontecer. Então, a ideia e a visão que eu tenho hoje é exatamente pedir uma colaboração. Eu acho que o eleitor, cidadão, ele é o melhor e mais eficiente fiscal da justiça eleitoral. E eu acho que também os candidatos, os partidos e todas as pessoas envolvidas, elas também têm a obrigação de ajudar-nos, a eles mesmos e a nós, para que nós tenhamos uma eleição séria, correta, tranquila, segura. E o principal, que nós não venhamos a, de alguma forma, contaminar o eleitor. Eu acho que isso é importante. A gente não tem que captar o eleitor de acordo com o que as vontades e os interesses privados. Por isso que eu venho dizendo, principalmente até para outro município, para Itaara, que a gente tem que ter compreensão, principalmente com as vedações que existem em lei, os crimes eleitorais, principalmente que nós estamos vivendo uma época, estamos saindo, sei lá, nem diria que era uma pandemia, uma epidemia, mas nós estamos vivendo um momento bastante trágico que aconteceu com o Rio Grande do Sul. E, principalmente, a coisa, talvez, melhor que a gente tem visto é o movimento que o povo, que o cidadão fez, pessoas que não tinham, nem sabiam da capacidade que eles tinham de ajudar e se sentem extremamente felizes. Só que nós não podemos deixar pegar essa dor de todos nós, que eu acredito que é de todos nós, eu não digo só do povo gaúcho, mas do povo brasileiro, para que algumas pessoas se valham disso, da dor dessas pessoas e possam levar vantagem. Existe o crime eleitoral, de fraude eleitoral, de estelionato eleitoral, as pessoas não podem usar essa dor das pessoas para, de alguma forma, fazer alguma espécie, sei lá, de propaganda, de benefício, né? Porque isso é muito, é muito, é muito trágico, né? É triste isso, né? Usar isso aí para esse subterfúgio. Utilizar da dor, né? Não pode, do sofrimento, né? Por interesses privados, eu acho, eu acho lamentável, espero que não vá acontecer isso, mas se porventura acontecer alguma coisa nesse sentido, ou alguma coisa de que venha ferir, ferir a vontade, a inteligência de cada eleitor, a justiça eleitoral realmente estará pronta para investigar, e se alguém for realmente responsabilizado, culpado, vai ser condenado. Nós vamos entrar, no decorrer da entrevista, sobre essa questão, né? Das questões que podem, que não podem nesse período, mas antes o senhor tocou numa questão importante que não, de certa forma, trair o eleitor, né? Desmotivar cada vez mais o eleitor. E nós, fazendo uma pesquisa bem breve, pegando as eleições de 2020, nós tivemos no primeiro turno aqui em Santa Maria uma abstenção de quase 30%, 28,82. E se a gente analisar eleições anteriores, a gente nota que esse nível de abstenção, ele vem crescendo. Por que será que a cada eleição parece que tem mais pessoas desacreditando nesse sistema eleitoral democrático do Brasil? Matheus, eu acho, primeiro eu quero te agradecer pela pergunta, porque me parece que essa é a fala do nosso presidente, desembargador Voltaire. Ele é uma das pessoas que, primeiro, talvez tenha escrito a respeito de direito ambiental. Eu o conheço há mais de 37, 38 anos. Nós temos uma convivência na época em que eu era professor universitário lá na minha terra. Eu era advogado, professor universitário, e fomos fazer um concurso público para professor e eu não sabia quem chamar, eu era piazito ainda, né? E aí eu chamei e o conheci, ele era promotor de justiça em Porto Alegre. E a fala dele hoje, ele é perfeita, né? Ela vem no sentido de preservar o ambiente, mas o ambiente não no sentido específico, mas o ambiente no sentido geral, maior, macro. E, principalmente, ele abarca essa situação que tu traça aí, por que que nós temos que, e essa é a meta dele, por que que nós temos que incentivar mais e mais o eleitor voltar às zonas? Primeiro lugar, porque existe um, realmente, como tu falou, as pessoas estão desacreditadas. É lamentável isso. Mas eu vejo até um lado positivo nisso. E o lado positivo é que as pessoas, hoje, elas têm acesso fácil, rápido, a qualquer lugar, a qualquer hora e qualquer espaço. Então, hoje, é mais difícil tu enganar o eleitor, é mais difícil tu enganar o cidadão. O cidadão sabe o que que ele quer e, muitas vezes, ele não vê uma solução para aquilo. Muitas vezes, ele olha, pensa, reflete, poxa, sei lá, que vale a pena, não vale a pena. Por isso que eu faço um apelo a todos os candidatos, a todos os partidos, no sentido de que, quanto mais sinceros eles forem, as pessoas não são mais bobas. Quanto mais sinceros eles forem, trouxerem propostas efetivas, não do que eu ouvi falar, ou que eu voltei o olhar, ou porque nós temos que, nós não temos nada, nós temos que fazer o que o Pedrano faz, ele pega paio e bota a mão na massa. Com propostas efetivas, nós temos que trabalhar, se nós trabalhamos com Itaara, com Santa Maria, com São Martinho, com outras cidades, nós temos que trazer propostas específicas, concretas, que venham ajudar a comunidade, desses locais, dessas sociedades. E não com coisas faraônicas, inclusive, até com legislações, que não é da competência, da atribuição do legislativo municipal. Acho que não tem que enganar ninguém. Até porque é difícil, hoje, enganar as pessoas. Eu acho que a gente, se trouxer propostas concretas, a gente consegue buscar o eleitor. Eu acho que é um dever de todos nós, e principalmente os candidatos, partidos, eles buscarem os eleitores. E é importante também para os eleitores, porque é uma eleição de alguém que vai gerenciar o nosso município e esses municípios que são da circunscrição eleitoral. E, principalmente, os candidatos que serão os vereadores, que serão o poder legislativo dessas comunidades. Para que, se todo mundo mostrar a sua parte, se você mostrar, Matheus, que você é uma pessoa correta, sincera, que você tem uma boa proposta, eu vou te ouvir e posso até realmente seguir na mesma caminhada do que você. Mas, também, ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Quando eu vejo que é sempre aquela mesmice, aquelas mesmas coisas que não vai a lugar nenhum, às vezes, os eleitores, a cidade, a sociedade ficam um pouco... Poxa, para que isso? E esse desinteresse... Isso é ruim, porque, muitas vezes, as pessoas são eleitas com 20% dos eleitores de toda a comunidade. Então, é uma representatividade, entre aspas, que não corresponde, não responde, realmente, àquele anseio popular. E Santa Maria está precisando, especificamente Santa Maria, Santa Maria está precisando de um outro olhar, de uma outra visão, de uma outra leitura. Eu, quando cheguei em Santa Maria, Santa Maria era uma cidade linda, maravilhosa, as pessoas falavam em Santa Maria, poxa, está em Santa Maria, né? Uma cidade sorriso, uma cidade santa, uma cidade que progresse, uma cidade que... Enfim, por isso que eu me apaixonei e fiquei em Santa Maria. Doutor Ulisses, uma questão que é importante tratar é a questão dos prazos, né? Quais datas, notas, né? Os pré-candidatos hoje devem estar atentos. Nós já estamos na pré-campanha, como é que está funcionando isso, né? Tu me abre oportunidade até de trazer umas informações que eu acho que são fundamentais e importantes. Nós pretendemos, Matheus, fazer uma reunião com todos os candidatos, com todos os partidos representantes, porque hoje a informação é muito fácil, o acesso é muito fácil, e a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada calendário eleitoral. O calendário eleitoral, ele é extremamente importante. Nós vamos fazer uma reunião com todos os partidos, com todos os representantes, exatamente para quê? Para que nós possamos expor, todo mundo já sabe, algumas coisas a respeito exatamente da... do registro das candidaturas. Qual o ponto fundamental? Tu me permite? O ponto fundamental que nós conversamos essa semana, eu e o meu cartório, o escrevão Vinícius, né? O secretário de cartório Vinícius, é que, em razão de toda essa pandemia, dessas dores que nós sofremos, realmente, na prática, o Tribunal Regional Eleitoral e muitas zonas eleitorais foram afetadas. Essa é a realidade. E isso traz uma dificuldade bastante grande. Então, nós vamos exigir agora, é isso que nós vamos fazer na reunião, eu já estou agora, já trazendo de primeira mão, nós vamos exigir que os partidos, quando façam os registros dos candidatos, eles coloquem de forma expressa, se possível, em negrito, sublinhado, o endereço onde os candidatos, os partidos irão receber as informações e o telefone. Por quê? Porque vai ter, haver até uma inversão do ônus da prova. Nós vamos trabalhar o máximo possível por telefone, para evitar a burocracia, a gente está perdendo, às vezes, muito tempo de comunicação entre nós e o próprio TRN. Existe uma dificuldade, e mais ainda, porque, quando ocorrer o registro do candidato, ele assina um termo de compromisso em que ele assume a obrigação, inclusive, de, ao receber a informação, seja por telefone, nós vamos ter um mural agora, no mural é que vai trazer todas as informações, a partir do momento que for ligado para o Matheus, o Matheus tem que atender, porque, a partir do dia 15, nós vamos estar direto, 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado, à disposição, e os candidatos também, e os partidos também, inclusive, para fins de citação. Então, se o Matheus me dá o telefone dele, eu telefono para o Matheus, ou o Matheus, ou alguém tem que atender aquele telefone. 15 de julho. É. 15 de julho, tem que olhar o calendário, o calendário que eu não tenho aqui, mas acho que é 15 de agosto. Mas é bom a gente confirmar 15 de julho, 15 de agosto. Quando a gente começar, com isso aí, o Vinícius vai, nós vamos fazer uma reunião nesse sentido, e, a partir desse momento, quando terminar, quando fizer o registro, ele já traz no registro a informação do endereço da casa, ou das casas, ou da, enfim, o local do partido, para onde será recebido as correspondências, ou qualquer outra diligência que for necessária, mas, principalmente, o telefone. Então, o candidato, o partido, tem que andar com o telefone ligado no bolso. Porque aquilo, inclusive, aquela notificação, intimação, da justiça, ou citação da justiça eleitoral, vai começar a contar o prazo dali. Porque não existe interrupção de prazos na justiça eleitoral. Isso é importante. Então, acho que vem o encontro disso. Eu acho que os partidos, os candidatos, os vereadores, eles têm que ter exatamente esse calendário eleitoral, tem que ter esse mural, que eu acho que é uma coisa bem importante, eu tinha até tomado nota aqui, porque era uma das coisas que nós queríamos trazer, a partir do dia 15 de agosto, 15 de agosto, estou lendo aqui, embora nós tenhamos um mural eletrônico, inclusive de intimação, é fundamental, então, que os partidos políticos e os candidatos tenham esse controle, essa preocupação com a justiça eleitoral. Porque nós queremos fazer uma... A gente vem dizendo e vem insistindo nisso, uma eleição séria, segura, tranquila, mas também não morosa. Porque eu acho que vem ao encontro e não dê encontro ao que o cidadão aqui de Santa Maria e das nossas cidades que estão sob a nossa jurisdição, assim o que é. E todos os prazos, os partidos, os presidentes de partidos, entrando no TRE, no TSL, têm acesso a todo o cronograma de prazos, não é? Todo, todo o cronograma de prazo. Eu acredito que a justiça eleitoral, desde que eu estou aqui em Santa Maria, nunca teve um problema mais... Claro que a eleição é complexa, esse período agora de registro é um período de campanha, de publicidade, é um período mais curto. E, para nós, o serviço é muito maior ainda, porque parece que na eleição passada nós tivemos 430 processos de registro. Talvez nós não tenhamos tanto esse ano, mas, mesmo assim, é trabalhoso, porque nós temos que analisar processo por processo. Enfim, embora sejam requisitos obrigatórios, objetivos, sempre tem alguma coisa subjetiva que a gente tem que examinar, porque, sem um registro válido, a pessoa realmente não pode se candidatar. O senhor tocou numa questão que, de algumas eleições para cá, o período de campanha eleitoral diminuiu. Foi uma decisão da justiça. Antigamente, vamos dizer, numa eleição, nos anos 1990, por exemplo, eram, acho que, três meses de campanha eleitoral. Agora, esse período reduziu, tem o advento da pré-campanha e a campanha. O senhor não acredita que isso, de certa forma, diminui o processo da democracia, o acesso do cidadão à campanha, tendo um período de campanha menor? Pode ser. Eu acho que, acredito, que a democracia é a coisa mais importante que tem. Acredito que a liberdade de informação também é um dos requisitos da democracia, mas que nós temos que ter uma ideia, uma visão, que, mais que a democracia, o principal mesmo de tudo, porque a própria palavra democracia, ela tem várias leituras. depende do local onde você estiver, as pessoas que estão falando e para quem você está falando. Porque a própria, parece até um contrassenso, mas a palavra democracia, ela surgiu lá na Grécia e ela surgiu dentro de um clube de golfe. Você imagina, golfe, Grécia, num clube que tinha 35 pessoas. Será que é isso o sentido de democracia, da origem da democracia, uma classe privilegiada, porque até hoje jogar golfe não é para qualquer pessoa que joga golfe. Imagina, naquela época, na Grécia, então eram pessoas que se diziam que o que elas resolviam era a democracia. Então, a própria palavra democracia, um tipo muito aberto, é que nem política pública. O que é política pública? Quando você tem uma pergunta e você não sabe a resposta, você diz, ah, isso tem que ter política pública. Parece aquela resposta que resolve tudo, mas, ao mesmo tempo, não diz nada. Porque é um tipo muito aberto, uma coisa muito aberta. Eu acredito, e agora eu me levo um pouco lá para o meu outro lado, lá para o tribunal do júri, sabe? Eu acredito e venho dizendo isso há muito tempo, que eu acho que essas falas muito longas, elas cansam. E chega um ponto que você desliga e a pessoa fica falando e não está ouvindo. Então, eu acredito que a democracia, toda e qualquer fala que você tenta, de alguma forma, convencer alguém de alguma coisa, você tem que ser mais direto, mais reto, mais sintético possível, mas direto, como aquele tiro de revólver no fígado, direto, que traga realmente algum efeito. Eu entendo a tua colocação, a tua fala, mas também ela permite que as pessoas se concentrem mais nas suas propostas, que elas sejam mais concretas, mais efetivas, e que o eleitor, porque hoje ele tem muito acesso, YouTube, Twitter, Facebook, enfim, as pessoas mais ou menos já sabem o que elas pretendem. E isso eu peço ao cidadão, que as pessoas tenham essa consciência, realmente, que não fiquem expostas a pequenas propostas, mas alguma coisa que venha ajudar a nossa cidade. O senhor falou na questão, por exemplo, toda a questão da tecnologia, e a tecnologia, numa eleição, a gente tem visto que ela pode ser utilizada para o bem e utilizada para o mal também, através das redes sociais, as famosas fake news. Como que a justiça está preparada para lidar com as fake news que, infelizmente, a gente prevê que possam ter numa campanha, numa eleição disputada, como provavelmente vai ser aqui em Santa Maria e em outros municípios. Eu acredito que a gente tem que trabalhar todos contra isso aí. Mas não tem como acabar com isso. Isso é... Seria ilusório nós dizermos que vamos acabar com as fake news. Não existe. Tanto como eu disse anteriormente, o próprio TSE, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, eles estão indo devagar, porque quanto mais informações eles tiverem, de como nós vamos combater essa situação, porque você não pode invadir o direito das pessoas de se manifestarem. As pessoas podem se manifestarem de uma forma privada, através de seus grupos, de amizades. O que a gente tem que pedir é exatamente essa fraude eleitoral, fraude eleitoral, de uma forma explícita, e que ela venha de uma forma explícita ou subliminar, buscando captar a vontade do eleitor de uma forma que não é verdadeira, com fatos inverídicos. E agora, pelo que eu tenho visto, isso tem acontecido em todos os lados, em todos os partidos, de todas as formas, em todos os partidos que eu digo, não é um partido, eu vou a partir do A, B, ou C específico, mas, de uma forma geral, embora um pouco minoritária, porque eu ainda acredito que hoje a gente consegue ter informação, aquela informação mais verdadeira, não se deixa levar, talvez, pela aquela fala que, há algum tempo atrás, a gente tinha mais dificuldade, não tínhamos acesso ao computador, ao celular, e hoje não, hoje as pessoas conseguem diferenciar. Até as falas, aquelas conversas, como eu te digo, tal da política pública, tudo é política pública, como assim? Não é, não é? Tem coisas concretas, tem coisas que a gente vê que pode chegar até o nosso município, outras que não podem, agora eu falo até como cidadão, às vezes tu olha a proposta assim, tu vê que é totalmente impossível, e às vezes as pessoas falam até de boa fé, nem sabem, acham que estão falando uma verdade, e é uma mentira que elas imaginam que seja verdade, porque às vezes não é nem um dolo específico de fraudar alguma coisa, mas não há fã de tu tentar convencer, tentar trazer uma fala e tu consegue às vezes extrapolar aquilo que realmente acontece. Isso aí tem que ser examinado caso a caso, principalmente no que se refere aos crimes eleitorais e essas condutas vedadas com referência aos agentes públicos, eu estava vendo aqui no caso de estado de calamidade pública, é crime isso, tu utilizar determinados artifícios para enganar a população, promoção pessoal de bens e serviços públicos, publicidade institucional, tem que ter cuidado com isso, transferência de servidores em período eleitoral, uso e cessão de bens públicos, uso ou cessão de servidores públicos, são coisas extremamente perigosas, que são crimes eleitorais, por aí que nós temos que ter esse cuidado, somente essa falsidade que a gente tem, que tem, não, mas que o delito projeta no código eleitoral. Claro. Doutor Ulisses, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria lhe fazer mais uma pergunta e depois dar um espaço, se o senhor tiver mais algum recado, é com relação à biometria. Nós fizemos uma pesquisa no site do Tribunal Supremo Eleitoral do TRE e parece que Santa Maria tem em torno, e se o número for errado, por favor, me corrija, Santa Maria tem em torno de 150 mil eleitores que já fizeram a biometria. Eu queria perguntar para o senhor, hoje Santa Maria tem mais de 209 mil eleitores, na última eleição, em 2020, tinha 204 mil, um pouco mais, e agora chegou a mais de 209 mil, a maioria do sexo feminino. Eu queria saber se existe a possibilidade de quando a biometria for concluída 100%, Santa Maria deixar de ter segundo turno, voltar a ter menos de 200 mil eleitores, existe essa possibilidade? Eu torço que não. Eu torço que nós tenhamos mais eleitores. hoje, só quem pode votar é quem tem 16 anos, mas com 15 anos já pode tirar o título. Alguns moços, meninos, me perguntaram isso, com 15 anos eu posso tirar título, só pode votar com 16 anos. Então, é importante que todos, quanto mais pessoas tiverem título, mais pessoas votarem, mais perto nós vamos estar da democracia. porque se tu juntar toda essa nossa jurisdição eleitoral, nós temos 219 mil, 219 mil, 438 eleitores. Isso é o total de eleitores da nossa jurisdição eleitoral. Só na, em Santa Maria, nós temos aqui na, nós temos 333, 672 sessões, com 136, 137 locais. Quanto mais locais nós tivermos, melhor. Eu sei que existe até uma tendência, e eu respeito a posição de quem acha que nós teremos que ter menos locais. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais acesso nós tivermos, durante a extensão, mais democrático vai ser. Porque o principal nas eleições, o principal é o eleitor. É o eleitor. não é o candidato, não é o partido, não é a justiça eleitoral. Principal, numa eleição, é o eleitor. E da forma mais tranquila, a gente tem que dar segurança para ele que ele vote da forma mais tranquila, mais segura, sem qualquer tipo de interferência e de mácula. Não interessa em quem a pessoa vai votar, o que ele quer votar. Ele tem que votar em quem ele acha que é o melhor para ele, para a cidade dele, para a família, enfim. Eu acho, eu acredito realmente nisso. E, Santa Maria, eu espero que nós não tenhamos, que não venhamos a perder essa situação, que eu acho que ela é importante. Eu acho bem importante. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, mas, se o senhor quiser mais um tempo para, de repente, dar algum recado, algum tema que a gente não abordou, que o senhor acha importante, por favor, fique à vontade. Só repisando, quando começar a ocorrer agora os registros, eu gostaria que todos os partidos, todos os candidatos, nos auxiliassem em fazer referência expressa ao local, endereço, telefone, seja fixo, seja celular, mas que a gente consiga entrar em contato e a resposta seja de pronto. porque, se nós formos por computador, embora venha, nós vamos continuar com moral, moral é importante, é fundamental, aquele ali é o órgão específico, mas também, secundariamente, mas talvez na prática será o mais utilizado. Para agilizar. Exatamente. Porque tem coisas que são, sabe, momentâneas ali, urgentes, e que a gente tem que resolver. E uma outra preocupação que nós temos que agora saiu uma súmula 73 do Tribunal Superior, Eleitoral, relativo à cota de gênero, principalmente a respeito da fraude de gênero, no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Então, eu quero que todos nós, todos nós, candidatos, justiça eleitoral, imprensa, tenhamos consciência dessa súmula. Eu não vou me estender mais a respeito, mas as pessoas estão me entendendo, devem me entender, devem entender o outro colega Vinícius também, não falo por ele porque eu não tenho procuração, mas eu acho que é no bom sentido, principalmente, eu digo diretamente também porque me pertence à cidade de Itaara, tenho consciência com referência a essa súmula 73 do TSE, relativamente a esse percentual mínimo de 30%, e tenho certeza que não vai acontecer, mas para esse aspecto da fraude eleitoral, é uma súmula, ela está em vigor e tem que ser respeitada. Está certo. Doutor Ulisses Lousada, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter aceitado o nosso convite, está com as questões criminais e agora está também acumulando mais as questões eleitorais nesse ano eleitoral, então o senhor deve estar na correria e mais uma vez muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da Diretoria de Comunicação pelo trabalho construído de forma coletiva. Como falamos no início, o Câmara Entrevista está com uma nova roupagem e nós, na sequência, teremos mais entrevistados sempre procurando trazer pautas da Ordem do Dia para você. Então, até mais, até o próximo Câmara Entrevista. e aí Legenda Adriana Zanotto